Não estou de bom humor, mostra-se. Vamos, provo de mosca! Puta merda! Merda! O que? Posta! Ache que está me assustando? Ache que está me assustando. O que? Não me sois! Que amarela, você? Não me sois! É o Corvo, a dama! Então tem alguma espécie de desgraça acontecendo? Senhora Tano, você quer saber o que eu tenho a dizer. Isso eu garanto. Lorde Protetor, perdoe minha ousadia, mas o Senhor parece um morto reanimado. O dia não está fácil. Há um golpe de estado em andamento e eu estou sendo acusado pelos atos do assassino da coroa. Meu nome é Megan Foster. Trabalho para um antigo aliado seu, Anton Sokolov. Descobrimos algo terrível no sul. E eu vim para lhe avisar. Eu sei, Anton. O Duque está aqui com uma mulher chamada Delilah que tomou o trono. Eles têm a Emily e eu mal escapei. Por hora, tenho que fugir e me recuperar. Coisas ruins sempre acontecem em Dunwall. Parece o fim do mundo. Preciso ir para Karnaca, onde o assassino da coroa começou. Delilah deve ter ficado lá por um tempo e eu preciso descobrir o que está acontecendo. Sim. Eu chamo de Dreadful Whale. Podemos ir? Vamos. Vamos. Algo não está certo, mas parece familiar de algum jeito. Eu lembro deste frio sem fim. Onde você está? Mostre-se. Eu sei que está aí. Corvo, velho amigo. Preciso comentar? Você perdeu outro Imperatriz. Eu lhe dei a minha marca por um motivo. Queria saber o que aconteceria quando tirasse a vida de um homem honrado. Quando empurrasse o seu rosto na lama. O que lhe fará se tiver a chance? E que maravilhoso. Você se entregou ao sangue e ao terror. Deu tudo de si. Depois passou 15 anos garantindo que isso nunca mais acontecesse. Mas aconteceu. E desta vez você sabe para onde isso vai. Você fará tudo aquilo de novo? Onde está o Homem de Bem agora? Eu senti isso. Há muito tempo. O vazio. Ele estava lá o tempo inteiro. Nunca pensei que estaria aqui novamente. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti